Neste tutorial veremos como é que a gente pode gerar um efeito aqui de uma textura procedural aplicada sobre uma malha para fazer o efeito de um tornado de forma prática. Isso eu vou utilizar aqui uma malha cilíndrica para começar aqui o nosso experimento. Então eu vou apagar o objeto cúbico usando o X e vou adicionar a mecha cilíndrica. Vamos olhar esse cilindro aqui pela vista frontal, clicando aqui no gizmo, no pontinho verde. Vamos abrir essa propriedade do cilindro, vamos aumentar aqui a sua profundidade, deixando um pouco mais alto. Aumentar um pouquinho o raio também. Depois que vocês definirem aqui a melhor forma, vocês podem entrar com ele no modo Edit Mode. Vocês vão vir aqui, ativar nessa parte de cima a opção chamada Edge Select, que é a seleção de arestas. Vamos clicar fora e vamos encostar o cursor na malha. Eu vou usar aqui o atalho Ctrl R. Eu aciono o Loop Cut e vou usar o botão Scroll do mouse, empurrando para cima, para subdividi-lo bastante. Fazendo com que uma linha de subdivisão coincida com essa linha vermelha aí, que é o nosso eixo X. Vou pressionar para fixar o botão esquerdo e o botão direito para aplicar de vez. Aproximando, o que eu vou fazer agora é clicar fora e vou encostar sobre uma aresta dessa aqui qualquer, que está justamente ligada com o eixo X aqui. Então, com ela selecionada, o cursor em cima, eu vou usar o Shift Alt, pressionar o botão esquerdo e eu seleciono esse loop de arestas, que coincide com a coordenada X. Se eu olhar aqui na vista de raio X, acionando o Toggle X-Ray, movimentando o gizmo, eu tenho aquele loop selecionado. É com ele que nós vamos fazer um efeito desejável aqui. Então, vou voltar à vista normal. Vamos usar a ferramenta que fica aqui em cima, que é o recurso chamado Proportional Edit. Nós vamos ativá-lo e vamos usar aqui o efeito Sphere. Com isso, agora eu posso usar o S de escala. Vocês vão ver que surge um círculo, que é a área de interferência do recurso Proportional Edit. Se eu quiser ampliar essa área, eu empurro para baixo o mouse. Faz com que a extensão do efeito atinja essa área. Usando o S de escala, eu consigo fazer esse tipo de curvatura na malha do objeto, dando aqui um afunilamento no centro. Vamos, então, usar o gizmo para fazer o giro orbital, ativar a seleção de faces, selecionar a face superior, S de escala para aumentá-la um pouco e vamos usar o X faces para apagar essa face de cima. Na de baixo, vamos selecionar com o botão esquerdo, S de escala para diminuir um pouco, clique esquerdo, X faces. Vamos olhar novamente pela vista frontal. Está aqui o objeto que vai nos dar o efeito que precisamos. Apenas para melhorar o número de cortes, nós vamos encostar o cursor nessa área aqui de cima, desabilitando antes aqui o recurso Proportional Edit. E com o mouse na malha, vamos usar o CTRL R e vamos usar aqui o botão para cima do scroll para dar esse corte. Botão direito para fixar. Pronto. Temos aqui uma malha bem subdividida, vamos voltar ao Object Mode. Vamos usar agora o recurso, clicando o botão direito do mouse, Shades Mood, e vamos na seleção do ícone aqui, usar o Normals com o Altos Multiativo. Vamos gerar para essa malha um grupo de vértices. Aqui nessa mesma opção, temos aqui em cima o Vertex Grupo. Vamos clicar no sinalzinho de mais. O programa já dá um nome automático, a gente pode clicar duas vezes em cima e colocar o nome desejado. Vou usar aqui máscara. Pronto. Com esse objeto, nós vamos entrar agora nas propriedades de modificadores. Vamos aplicar para ele, inicialmente aqui, um subdiviso surface. Vamos deixá-lo aqui em 2x2 e vamos ocultar as propriedades. Vamos aplicar o outro modificador, que é um modificador denominado Vertex Weight Edit. Com ele ativo, ele vai ter algumas características aqui. Eu vou abrir um pouquinho para a gente ver melhor. Ele vai pedir um grupo de vértices. Como nós geramos um que demos o nome de máscara, é ele que nós vamos selecionar. Default Weight, eu vou deixá-la em 0 e vou habilitar Grupo Add e Grupo Remove. Eu vou abrir apenas essa opção aqui chamada Falloff. Ela está usando aqui a condição, que é o tipo, chamado Liner. Eu vou mudar para o modo Custom Cool. Desculpe o inglês aí, tá, pessoal? Vou usar o Scroll. E aqui no Custom Cool, eu vou encostar o cursor nesse pontinho que está aqui bem na extrema esquerda, inferior, pressionar o botão esquerdo e trazê-lo para cima. Da mesma forma, eu vou encostar o cursor no pontinho que está aqui na parte superior à direita, pressionar o botão esquerdo e trazê-lo para cá, para baixo. Eu inverti a posição dos pontos. Já invertido, eu vou fechar aqui as propriedades e vou abrir a propriedade de influência. Ele está pedindo aqui uma textura de máscara para poder fazer o efeito que precisamos. Nesse caso, eu vou ter que gerar uma textura aqui procedural para o efeito que eu preciso. Eu posso clicar em New ou posso usar aqui essa opção. Então, eu vou clicar em Texturing, Properties. Aqui eu vou criar a textura clicando em New e ele vem com o tipo Image or Move. e eu vou alterá-lo para o modo Clouds, que são as texturas de nuvens. São texturas que já vêm pré-configuradas aí de forma matemática junto ao programa. Então, agora eu volto lá no modificador e vou definir a textura que eu selecionei. Está ela aqui, vou usá-la. Vamos, então, fechar as propriedades do Vertex Weight Edit clicando na setinha esquerda e vamos aqui agora buscar um outro modificador. dessa vez vai ser o modificador generis do tipo Mask, que é a máscara. Vamos ter que atribuir aquele mesmo grupo de Vertex que nós usamos. Então, nós vamos selecionar a máscara. Está aqui. E a gente agora pode usar o Threshold, que é para limitar o efeito no que precisamos. Como é que a gente faz isso? Se eu encostar o cursor aqui na caixa de valores, pressionar o botão esquerdo com ele pressionado, movimentando os valores para a direita, vocês vão ver que eu crio o efeito de dissolução na malha. Vamos, então, atribuir mais um modificador que vai ser o Solidify para dar uma solidificação. Vamos mantê-lo aqui com 0.2. Nós vamos, agora, aplicar um modificador de deformidade que é o Sample Deform. Com o Sample Deform aqui já ativo, nós vamos ter que especificar qual é o eixo de deformidade que nós desejamos. Vai ser o eixo que vem de cima a baixo, que é a coordenada Z. Então, vamos selecionar o Z e vamos utilizar aqui o efeito tornado usando um ângulo em 360. E temos aí o efeito do nosso tornado usando a textura procedural para gerar aqui o que precisamos. Para gerar o efeito de movimento desse tornado, nós vamos usar a adição de um objeto do tipo curva, círculo. Círculo acrescentado na área, eu vou usar o S de escala para alterar e vou acrescentar no centro também um objeto Empty. Vendo em Edge, Empty, modelo que eu vou usar aqui só para facilitar é o modelo Sphere. Está ele aí, vou usar o S de escala para diminuir, para não ficar muito grande e com esse Empty selecionado, eu vou jogar um constraint nele para poder ele fazer o segmento do nosso círculo, que é a curva de Bézier. Então, com o Empty selecionado, eu clico em Constraints, Add Object Constraints e uso o Follow Patch. Vou então selecionar o objeto que eu quero que o Empty siga, que vai ser o BZE Círculo e vou fazer uma animação usando aqui o Follow Curve clicando Animate Patch. Gerada aqui a animação, se eu vier na Timeline dando Player, vocês vão ver o Empty fazendo o efeito de curvatura. para gerar o efeito do Twister se movimentando na área, eu vou então selecionar o objeto que é o objeto em forma de um tornado. Com o Shift pressionado, eu vou selecionar o objeto Empty e vou usar aqui o recurso de parentesco Ctrl-P Object. Se eu der um movimento, vocês começam a ver aí. como se esse objeto estivesse se movimentando na área. Eu posso então selecionar esse objeto, fazer um Shift D para uma cópia dele, vou dar o ESC e vou diminuir um pouco essa cópia S. Nós vamos ver que todos os dois objetos vão estar girando aqui de forma interessante. Vamos então agora aplicar nesses objetos materiais. então vamos vir aqui na guia de material. Nesse primeiro que é o maior eu vou usar o New e vou utilizar aqui o recurso com a superfície do tipo Emission. Vamos usar uma cor aqui que pode ser um amarelo intenso dando uma força maior para ele. Deixá-la aqui em 2.5. Vamos então selecionar a cópia. A cópia está aqui dentro. Vamos aplicar nela também um material usando quem? O Emission. Então voltamos aqui numa cor avermelhada damos uma força vamos deixá-la aqui com 2 em vez de 2.5 e agora nós vamos na área que é o ambiente Word vamos atribuir uma cor de fundo para essa área mas nós vamos ter que entrar no modo renderizado. nós vamos atribuir para esse plano de fundo uma coloração escura. Vamos na guia de renderização definir o Eve a taxa de amostragem eu vou deixá-la em 20 para fazer um efeito rápido em renderização vou ativar o ambiente oclusion e vou ativar o Bloom para dar mais intensidade no efeito. Aqui agora eu posso habilitar a câmera travando e enquadrando a cena da melhor forma possível se eu der o Player é assim que vai ser renderizado o meu efeito Twister com textura procedural é evidente que eu posso dar melhor acabamento se eu quiser tá realizado o processo agora eu vou definir a saída da minha animação então eu uso aqui a impressora defino a dimensão vou usar aqui 1280x720 que é o formato HD vou fazer um video com 50% da tela principal e vou voltar aqui na opção Output definir a pasta e o nome de arquivo para a minha animação renderizada então vou usar aqui Twist aqui eu vou definir o formato que eu desejo nesse caso é um formato de video eu vou usar o AVIJPEG clicar RGB e manter o quality em 100% com todas essas condições realizadas aqui eu posso agora vir na parte superior lembrando a vocês que antes de renderizar salvem o projeto de vocês porque se der um bug vocês não perdem o que vocês fizeram então eu posso simplesmente agora clicar em render animation vamos deixar o quadro a quadro do efeito do nosso tornado procedural e quando chegar aqui no FII em 250 frames eu mostro como ficou aqui o nosso video terminado podem perceber pessoal que já estamos chegando aqui em aproximadamente 250 frames finalizou-se aqui a renderização eu fecho para executar agora o video eu clico em video animation está aí o nosso e-video simulando aqui o efeito de um tornado aqui procedural cabe a vocês agora usar a criatividade para melhorar o efeito e aprimorar outras condições possíveis aqui no resultado bom proveito e até o próximo tutorial